Salve, salve galera, o vídeo agora é pra tirar as medidas, tanto do baiano quanto do gigante aqui ó, o minotauro, o gorilla, o king, vamos ver o que que vira né Vamos lá, vou tirar as medidas galera, vou começar aqui, né, a questão do braço, vou começar pelo antebraço, aproxima mais um pouco aí Aqui ó, antebraço esquerdo do gigante aqui ó Trinta, trinta e sete ponto oito né, trinta e oito viado, ó aqui onde tá ó, é quase trinta e oito Tem gente que tem esse braço né, tem gente que tem esse braço, é, é só antebraço pô, bora lá Eu acho que tem que botar dinossauro mesmo, privado, que é o Ramon adino Tem uma diferença muito grande de um braço pro outro, vamos lá, esse aqui deu trinta e seis Trinta e seis aqui deu trinta e sete, outro viado Trinta e sete né, bora lá agora, agora vamos, questão bíceps né É, pode, agora levanta aqui viado, agora força hein, força aí bagaça, força bagaça, força, força Esse cara é zoeiro hein, caralho hein mano, a braçaria tá, bora meu filho, o cara não tem o dia todo não, vai dar câmera Quarenta e sete, quarenta e seis, caralho mano, quarenta e seis, bota quarenta e sete Quarenta e sete, bota quarenta e sete É, vamos lá, qual que é o lado desse lado, é o menor, maior, maior, vai dar quarenta e oito Vira a fita viado A fita tá ao contrário, é Ah, vem, vem pra cá Quarenta e oito, falei em cima viado É, parceiro, você evoluiu demais hein mano Comparado com a última vez que ela mediu Quando tu for bater em alguém, tu bate com esse braço Esse braço, não é o maior, é o maior Ele é um caranguejo mano Galera, vou medir aqui agora a linha, a questão de ombro dele, pra saber a largura dele aqui Pera aí Se a fita não der galera, a gente pega um rolo ali A primeira questão de ombro Ainda tá errado aqui mano É no ombro, é no ombro Aqui ó É, no ombro Fica alisando o ombro meu irmão Aqui ó Cento e trinta e oito Cento e trinta e oito galera, praticamente Cento e trinta e oito Agora a questão de... Da caixa Aí vai dar cento e quarenta Vai bugar a fita aí ó Vai virou de lado, aqui assim ó Bota aqui por cima ó É aí ó Pera aqui viado, vira a fita viado Aqui, aí Agora pra descer Fica alisando o cara, é que a mulher dele vai ver esse vídeo, viu Fica aí, ela ciumenta É que mesmo é? É, é Tira a mão pra mim ver Cento e vinte e oito Cento e vinte e nove Cento e vinte e oito Cento e vinte e oito Cento e vinte e nove É isso aí Atualmente noventa e sete quilos, né? É tipo a porra Boncada viu Bora, agora é você Baiano, é você agora Bora, bora Bora lá, bora lá Esse cara é viado velho Eu tô falando, ninguém acredita Ô galera Vai ter que tirar essa palavra da boca do Baiano Baiano agora só sabe falar isso agora Mano, ele deu outras cagadas aí hoje, mano Vai lá Oitenta e um quilos, viu É o bispo do Negão, trinta e cinco Trinta e quatro e meio Trinta e quatro e meio Trinta e quatro e meio Trinta e três, né? Mais ou menos Trinta e cinco, velho Me ajuda, porra Agora o bíceps Não, o bíceps agora é? É o bíceps? É Eu vou bater nesse cara Fica, ó, esse cara vai fazer eu ficar com depressão agora Fica olhando Quarenta Quarenta e dois Quarenta e três e meio Porra Direito O braço que eu vou te bater O braço que eu vou te... Esquerda, esquerda O braço que eu vou te bater Caralho, quarenta e três, negão Tá do tamanho da tua panturrilha, meu bíceps Quarenta e três Quarenta e três e meio Quase quarenta e quatro Esquerda Agora região, galera Região de ombro agora Vamos ver Eu tô alinhado, né? Quando eu jogar Quando eu jogar local vai dar duzentos aqui Aqui, ó Cento... Aqui, né? Tu sente quantos ovos? Cento e trinta e um Agora o... Ovos Peitoral Peitoral Tomando que esse cara é gay Nem acredito Vai lá Agora relaxa Desce os braços Mais ou pouco Caralho, mano Caralho o quê? Caralho, mano Segura onde? Tá me alisando demais Aqui, ó Cento e... Cinco Cento e quinze Cento e quinze Oitenta e um quilos Cento e quinze Cento e quinze Cento e dez Isso é mesmo Cento e quinze Oitenta e um quilos Pois é, galera Esse aí foi o vídeo, né? Tirando as medidas deles atualmente Para vocês Que vocês sempre pedem O Danielzão lá Noventa e sete quilos O Baiano Tá com oitenta e um quilos atualmente E é isso aí, galera Mais pra frente Eu vou estar trazendo mais vídeos Pra vocês Hoje eu aproveitei bastante Gravei bastante vídeo Pra vocês Eu espero que vocês gostem Então... Aquele modelão Segue no Instagram O link tá na descrição Dessa moral E outra coisa Se vocês for aqui também Goiânia, Santo Hilário, né? Santo Hilário Santo Hilário, galera Tem academia aqui, ó Doisfit Chega aí Cola aí Vem pra conhecer E é nóis, galera Até a próxima Compartiu